Música 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 Alô galera, beleza aqui ó? Mais um vídeo E vamos fazer aqui, estamos em um vídeo não normal aqui no canal E hoje É né, eu tô aqui em um mapa Que vocês nunca viram, porque eu nunca mostrei E esse mapa Ele é o que? Meu mapa de construções Isso mesmo, aqui não acho que eu faço construção Pra me botar no ônibus Não acho que eu faço né, irmão, se partiu para o Para os tutoriais É aqui as merdinhas que eu construo Que as coisas feias Então eu vou começar aqui a mostrar um Cada um assim, não tem muita coisa né Mais um dia, quem sabe assim Aqui pra frente eu construo mais Eu mostro mais coisas pra vocês, então vou começar Essa aqui é uma casinha Que eu vi Tipo assim Eu Eu, como assim É uma casinha antiga que eu tinha feito no meu canal No outro canal que eu tinha Mas aqui eu remoderei ela, deixei ela assim Bem mais, bem mais fera, bem bonita essa coisa aí Talvez um dia, acho que eu vou construir ela no Union, cara Não sei se eu construo Aí aqui eu tava vendo qual Qual coisa fica melhor Se ela é Nitto ou será A nova Madrela de Dark Walkwood Mas essa casa é muito bonita, mas ela tem muito detalhe, cara Ela tem muito detalhe Isso atrapalha pra caramba Eu construí ela no Union É Aí aqui Aqui está o que? Meu prédio moderno aqui Eu fiz faz tempo já que eu fiz pelo prédio É bem pequenininho É muito legal esse prédio Gostei demais Acho que eu vou fazer um tutorial dele Gostei dele É isso aí ó Tem nada aqui dentro Só pessoa que não gosta de decorar né Então né Aí aqui ó Tem outra coisa É uma casinha que eu fiz Uma casinha bem simples Um dia eu fui fazer tutorial dela Mas não deu certo Quem sabe eu não continuo fazendo tutorial dela Um dia eu faço também Aí isso aqui Eu Era pra ser um Pédio Medieval assim, entendeu? Mas não acho que Eu não acho que foi da hora Eu queria fazer no Union Mas eu achei muito grande esse negócio Não vai caber na minha base Quem sabe né Acho que Não sei se eu construí no Union Se vocês acham que eu devo construir no Union Bota aí no comentário aí O que que vocês acham? Isso é legal isso aqui cara Esse telhado assim ó Mais estileno vai Ah aqui tem outra casinha bem Esse prezinho aqui Essa casinha é mó feia Ai que ela é feia meu Deus Nossa Nossa Que coisa feia que eu fiz Caraca hein Criatividade esse cara Deixa eu ver se tem uma coisa pra lá Vamos ver Não É Não Esse aqui Era um Eu ia fazer um palácio com isso aqui Um negócio gigante mesmo Mas aí eu parei Repetir que esse negócio ia ser gigante Eu no final parei Aí eu fiz esse negócio aqui Ficou mó feio Vai tirar mas Eu não mexi mais nele Eu achei ele aí Aí tem essa coisa feia Eu sei que eu ia fazer um moinho Eu ia fazer um Eu ia fazer um 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 surreal Um moinho bem simples assim Uma 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 estilo coisa Não consegui Tá ficando menor mas eu não Aqui é um É um leão É um leão É um leão ó Parece um leão né Mas não é dessa cor no real assim É de outra cor Mas eu fiz aí dessa cor assim Porque pode ter bonito né Pode ter na escura né Aí aqui está Outro palácio Palácio que eu ia fazer Também no mesmo Mesmo bloco que eu uso aqui Eu uso aqui Esse aqui também tá ficando legal Não precisa porque eu terminei ainda Aí Essa aqui Esse Essa função aqui Era pra ser Um castelo que eu ia fazer no No Únion Era pra ser minha base Era no Únion Esse castelo gigante Que eu vi no 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 Google Eu vi uma imagem de um castelo real Que é assim Aí eu tentei recriar Voltei pessoal É né Uma pequena interrupção Eu acabei de sopar o microfone Sempre que eu fiz isso Mas tava só uma burra Pra caramba Aí eu continuo Esse aqui era pra ser um castelo E o único que eu ia fazer Ia ser um castelo muito louco Eu achei umas imagens dele assim No Google Dele de verdade Pra tentei recriar assim Mas não ficou muito A coisa que eu queria É o desse CD Aí esse aqui ia ser a Tipo assim As muralhas dele Eu suporto assim Minha segunda style Aí eu fui procurar outro Aí procurando outro Eu achei esse estilo aqui Um estilo de um Esse castelo Era bem Bem fraque mesmo Primeiro aqui é um negócio Muito legal Que era assim Tinha essa torre aqui Que era maior E a torre menor E aqui É tipo assim Umas casinhas assim Então eu tentei fazer E também não deu certo não Não gostei do resultado Não gostei do resultado Aqui ia ser um estilo de uma casa Que eu ia fazer Pra ver se ficava legal Não terminei ainda Aí aqui É a próxima construção Que eu vou fazer no único É olha Spoiler já aí Que é o que Um celeiro Aí eu vou pegar os Negócio lá E vou botar os Os animaizinhos aqui ó Eu gostei desse estilo celeiro Mas meio bonitinho mesmo Talvez eu faça um tutorial Quem sabe né Quem sabe um dia E aí Aí aqui Está A casa que eu fiz da Nuno Que é a minha casa principal Que é a minha casa Vamos falar assim né Tá aqui ó Uma casinha meio bonitinha Aí tá a outra casa que eu ia fazer Mas essa casa ficou feia Ficou muito pequena também Não gostei Aí ficou essa bosta aqui E ó Essa coisinha pequenininha Pode ver que não terminei ainda ó É né Coisa feia É Essa casa aqui Essa casa estava fazendo onde? Onde estava fazendo Ah pá né Mó de boa Casinha Stahlia Essa casinha cara Tá ficando muito louca essa casinha Mas eu ramelei nesse Telhado feio aí Eu tenho que mostrar outro estilo de castrola Que eu estava fazendo Deixa eu dar barra time 7 aqui Aqui tá ficando diferente Vamos escrever A time E aí Jeová Aí Veja Tem outro castelo disso aqui Que eu estava fazendo Mas eu não sei onde que tá Eu não vou me entender Ah aqui achei Aqui ó Aqui ó Isso aqui é teste de casinha Eu quero fazer ó Não gostei E aí E aí Tuberculase de novo Aí isso aqui Ele ia Ia ser Aquele que as termas que aumentaram Mais ainda Gigantão Aí eu fiz ele Comecei Comecei Achei Vai ficar legal Mas no final ficou uma bosta Uma Fucking Bosta Olha Essas gigantes que eu assistiam Ele ia ser muito grande né Como vocês perceberam Tem um pedaço aqui de uma Pirâmide cortando ele aqui Porque eu Ia fazer uma louquice Se eu conseguisse chegar aos 1000 inscritos Antes do final do ano passado de 2015 Eu ia Construir uma pirâmide na mão mesmo Tipo assim Com limite máximo de altura Do Minecraft Que é 256 Quer ver ó Deixa eu apertar aqui F3 Cadê? F3 ó Pode ver ó Ela tem 256 blocos de altura Cara É um negócio gigante mesmo Mas tem minha render Minha render não chega no chão ainda E ó Ó Deixa eu ver aqui ó 255 né As coisas que eu esqueci Não chega ó Então Ela vai ser gigante Se não me engano Ela tem 500 Acho que 511 Por 511 De cada lado assim Aí um dia eu Termino isso aqui Essa farsanha Na mão ainda Ainda Aqui vai demorar Pra caramba Ó Isso aí Isso aí É Doido Ai Opa É Isso aqui é outra casinha Que eu tava fazendo Que eu vi na internet Também É uma casinha assim Bem simples Mas não gostei Porque eu usei muito pedregulha Assim Não gostei dela Estilo dela Aqui Era pra ser Uma torre Que eu ia fazer tipo assim Mas eu fiz lá quadrada Ela ser redonda E é isso aí pessoal Isso aqui também Era pra ser outra torre Então pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou desse passeio Aqui no meu mundo da construção Aqui Acho que eu vou criar as coisas Deixa o seu like aí Se você quiser Bota aí no comentário Qual parte que eu faço O tutorial O prédio Cadê O prédio O prédio Ou se não o celeiro As casinhas que tem aqui Você que sabe Deixa nos comentários Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Se for inscrito Então pessoal Até a próxima E falou Tchau